Música Você já sabe qual é o nome que eu adoro É todos nós que eu vou em Miseu É o nome da minha mãe tão querida E que nunca nós nos vimos esquecer É o nome da nossa velha vizinha É o tesouro que sabe por mim Que é o teu tempo e com nós sofreu da casa Mas é de todos que sabem o que eu vou em Miseu Quando os filhos estão todos bem temidos A pobre mãe sempre sabe padecer Ela não deixa afastar nada para os filhinhos Ela trabalha muitas vezes sem poder Se é reita ela tem todo o corpo Mas se é pobre muitas vezes tem que sofrer Ela passa o trabalho e não reclama Eu tenho orgulho em vencer Eu tenho orgulho em vencer Eu tenho orgulho em vencer Sempre deixando o seu coração a doer Com o coração que ele me encheu, eu tenho saudade E pois demora, demora, nasce bem Entre os salvos, o levo é se fechar no parco O seu doçor é sua, a lua correr Como é bonito chamar o nome de mãe Dessa visita ela vem nos atender É o nome que na vida eu mais aparo Sem boa ela a razão do meu viver É mesmo que adorar Nossa Senhora Está no céu para ser de Deus a Deus Despeza ela e não confia o seu conselho Esse pecado eu não levou Quando eu morrer Obrigada 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 Obrigado.